Eu convidei a Bibi pra uma batalha de construção Só que ela não fazia ideia Que eu ia usar câmeras de segurança Pra ver a construção dela Além disso, eu e o Noylan também usamos uma Arma secreta no final do vídeo Fica até o final Vocês entenderam o desafio? Entenderam? É só fazer um animal Eu e Noylan contra a Bibi Será que vai dar certo isso? Eu só não entendi isso Assim, injustiça, né? Não, é que você é muito inteligente, Bibisinha Tchau Todo dia Opa! Tchau, Bibisinha Boa sorte aí, viu? Oi! Você sabe que essa batalha de construção Não é uma batalha de construção normal, né? Mas parece Será que tem um porco, ó lá Não, não é por isso, não A gente vai trolar, Bibis Eu instalei câmeras de segurança flutuantes E ela não vai conseguir ver elas, tá? Porque eu... Cadê você? Ah, você vai pra câmera, tá? É, porque eu mandei uma textura pra ela Que as câmeras são, tipo, muito imperceptíveis Tipo, não dá pra ver as câmeras, tá ligado? E aí, ó, eu consigo ver ela, tá? E aí eu consigo vir e, por exemplo, dar um zoom Então, ó, o Ecosminus, ó Eu dou um zoom muito forte na... Na coisa... Perto dela E aí ela vai lá, ó E aí ela vai começar a construir E agora a gente vai ver O que que ela vai fazer Pra gente copiar exatamente a construção dela O que que ela tá fazendo, mano? Eu vou usar as câmeras porque sim, né? Mas tu pode usar uma poção aí, talvez E ir lá ver Mas eu também quero outra coisa de você, não, Elô? Por quê? Eu quero que você vá lá atrapalhar ela Entendeu? É, tipo assim Que você vá lá de vez em quando e tal E dê uma olhada O que que ela tá fazendo? Ela tá fazendo uma galinha, não, Elô? Ela tá fazendo uma galinha, cara Agora que eu entendi Tá, calma Ah, eu sirvo exatamente pra isso Atrapalhar as outras pessoas, sabia? Nossa, Elô, que triste Que triste, cara Na verdade eu me indivíduo Eu vou lá atrapalhá-la Tá, eu tenho uma missão Eu preciso saber quanto que é isso daqui, ó Quanto de coisa que ela fez Entre uma perna e outra Vê quanto que é Entre uma perna e outra Da galinha dela Tá bom, tchau, tchau, Noilinho Tchau, vai lá, vai lá Isso vai ser muito da hora, juro O Nela vai estar aqui pra ajudar a gente Tipo, muito, tá ligado? Porque ele vai poder distrair ela Pra ela não olhar muito pros lados E tudo mais Ver o que ela tá fazendo E aí a gente vai construindo O nosso galinha Vai ser muito bom Eu não sei como que ela tá construindo direito ainda Olha, eu vou ter que dar uma olhada Mas antes eu quero ver certinho Essa distância aqui Inclusive, vamos ver como eles estão lá? Caraca, a Bibicinha tá fazendo um negócio legal ali Ó, a gente tem essa câmera A gente tem a câmera traseira também Nossa, ela tá fazendo um negócio bonitinho, cara Ai, tá, tá, tá Tô vendo o que ela fez aqui Tô vendo aqui por cima o que ela fez Vamos ver Exatamente, exatamente Só que eu vou ter que voltar lá daqui a pouco Tá, tá, tá Não, beleza Ó, ela fez aqui bem alto, né Ela fez tipo uns quatro Já altura a perninha do bicho Não foi? Não, você não manda olhar o bicho Tá bom, tá bom Ó, então Mas eu vou olhar de novo Então vai, vai lá Vai lá Calma aí Já volto Tá bom, fechou É, vamos aqui E vamos fazer assim Que nem ela fez Ela fez tipo assim Mas é difícil copiar exatamente a mesma coisa, cara Porque não é um desenho tão simples, né Ela fez mó detalhadinho E eu nem tô conseguindo enxergar direito Deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor aqui Tá Aqui É que eu só vi Eu só fiz isso de um Deixa eu ver Um, dois, três De altura Três de altura, é isso? Três e aí Tá, 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 tá Acho que eu entendi Acho que eu entendi Dois de distância, ok E aí ela fez três de altura Então ela fez dois de distância Assim, né E aí Um, dois, três E aí Dois, três É isso? Sim, porque aí aqui ela fez Uma coisinha, né Uma bundinha da Da coisa Da galinha Beleza E aí Ela fez aqui pra dentro Esse negócio Eu acho que eu entendi Tá Eu acho que eu entendi super Pronto Assim Vamos nessa Que a gente não pode parar aqui, tá A gente não pode parar Ó, assim, assim, assim Isso aqui é a traseira do bicho Então eu tô fazendo tudo errado Na real, né Tudo não Eu só tenho que botar o pé pra cá Assim, beleza Oi, Naila Oi Notícias Eu esqueci Ai, meu Deus Naila Você esqueceu Da única coisa que eu te falei pra Nossa, Naila Não, tudo bem Não, não, não É três É três É três de altura Mas, Muita Não tem isso aqui, não Esses pés não tem, não Não, né Tá, vou tirar Não E também Vem até mais embaixo aqui, tá Epa Eu quero saber se já terminaram A construção de vocês É, ainda não A gente tá Ainda não A gente tá quase Tem certeza, cara Porque, tipo assim Já terminei E acho que é a melhor de todas Sem brincadeira Ah, é? Sério? Pra mim é a melhor construção de todas Não tem como ser melhor que isso aqui, não Peraí, então A gente vai terminar, Bibizinha Dá licença rapidinho, tá A gente vai terminar Tá bom Tá bom Tchau Tchau A gente precisa de um plano B Ó Eu tenho um plano B Eu tenho um plano B Ó, você vai pegar isso aqui Eu usei as câmeras até uma parte Agora Pega isso Vai lá Copia e cola a função dela E cola na minha Vai Agora Rápido Tá bom Tá bom Vai Peraí Ela me viu Ela me viu Ela me viu Socorro Ela me viu Ela me viu Tá bom Pera Espera Espera Ela me viu Calma, eu tenho que tirar aqui Pronto Opa, não me veio, Bibizinha Ai, Jesus Não, não, não Eu errei Tá, tá, tá Vai, vai, vai Vem cá, vem cá, vem cá Corre Peraí, peraí, peraí Eu não posso Mano Eu quero ver um dogma fazendo isso Cadê? Cadê ele? Peraí, peraí Ah, ele tá invisível Ah, ela tá mexendo ainda Ela tá fazendo mais coisa Calma, espera Não cola ainda não Não, não copia na real Mano, ela tá fazendo Meu Deus Ela vai fazer um donut, mano Que lindo Que da hora Ela constrói bem, né Oh, ela construiu bem isso daí, cara Eu não tava esperando Da Bibizinha isso A Bibizinha não é Ela mesma fala que ela não Não é expert em Em coisa Em construir Mas fala pra ela que a gente usou esse plano não, hein Não, eu não vou falar Fala pra ela que a gente usou só a câmera Ah, é? Não, senão ela vai ficar brava Deu, deu, deu Copia Copia, copia Chega Pode copiar? Copia, copia Vai Vai, vai, vai Prontinho Saindo uma galinha Donald no capricho Vai, cadê, cadê, cadê Tá bom, tá bom Vamos lá pra cadela Vamos lá pra cadela Vai, vamos lá Alô Oi, menininha Alô Tudo bem, e você? Tô ótima, cara Ai, que bom É invencível, tá? É sério? Aham Mano, eu quero ver A nossa ficou muito Calma, espera Espera um pouco Primeiro fala qual animal você fez É, primeiro tem que ser Ah, não Eu já sei, na verdade Nesse, já vim É, eu quero saber Eu quero saber Que o Nolan não falou pra mim Qual que era Eu fiz uma galinha Uma galinha, mano Que da hora Nossa, juro Galinha não é possível É sério? Galinha é galinha mesmo? É, mãe Galinha com cor e cor Ah, a gente fez Não, a gente fez Vai fazer um bolet azul, mano Nossa, também Não, para, para Não, para, para Para, para, para É o que? Ué, eu falei que eu gostava de azul É, bebizinha Vem aqui Dá uma olhada no nosso Dá uma olhada no nosso Dá uma olhada no nosso Você usou sim, gente Você usou a proporção de visibilidade? Não, Nolan, você usou? Não, você que usou em mim É, nada não Ele tá se confundindo Mas o Nolan eu não vi Ele ficava vindo aqui o tempo todo Não, mas ele veio pra te ajudar, entendeu? Mas eu não falei nada Só quis perguntar o que a minha linha Foi fazer do outro lado da rua E o que ela respondeu? Vocês podem, por favor, dizer como vocês riram, então? Tá bom, bebizinho Eu vou ter que Eu vou pedir pra você ver Ah, tá vendo aquele Sabe aí o que é um ponto preto No meio do céu? É um urubu É isso, pô? Chega mais perto O que é isso? É uma câmera de segurança Tá, sacanagem Aham É, é um Você ficou se violando pela câmera? Sim, só que aí a gente teve alguns problemas técnicos Né, Nolan? Sim, mano É Aí a gente teve uns problemas técnicos Que aí aconteceu Aí ao invés de a gente usar só a câmera A gente usou a câmera pra ver quando que você tinha acabado de construir E aí quando você acabou de construir O Nolan usou a poção de visibilidade E veio aqui copiar a sua construção e colou aqui Foi muito bom, juro Porque assim, você tava acabando o chapelinho aqui do negócio Seu chapéuzinho A gente falou que era o Donald E aí Tu acabou o chapéuzinho E eu falei Nolan, agora! Sinceramente Nunca mais eu faço batalha de construção Porque você não me trouxe três vezes Não, não, não Três vezes que eu brinquei de escônia Você me trouxe Não, não Não, você tem que participar mais vezes A gente, a gente, a gente é a última vez A gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A gente, a gente A gente, a gente A gente, a gente A gente Legenda Adriana Zanotto